Voltamos a apresentar Paralelo 15. Tendo a cultura popular como base para suas criações, o violeiro Chico Nogueira apresenta seu novo disco, Viola e Voz, em que traz composições próprias, homenageia a chilena Violeta Parra e brinca com parceiros como a Martinha do Coco, que participa da faixa De Novo Olinda, uma ciranda de autoria de Chico Nogueira. Samba o coco 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 Samba o corpo Samba o corpo Vamos girar Esse corpo Samba o 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 corpo Pé de cerrado Acabamos de ouvir Coco de Toré Música gravada Com o grupo cultural Indígena O Ale Founiô De Pernambuco A dica foi do Violeiro e brincante Chico Nogueira Nosso convidado de hoje No Paralelo 15 Que fica por aqui